O tempo de mudar chegou, a primeira coisa que determina a mudança chama-se uma grande dor, ninguém muda até sentir uma grande dor, ninguém muda enquanto tudo está confortável, enquanto não dói, passar necessidade, não há mudança, porque você ainda não é cheio do Espírito Santo, é porque ser vazio do Espírito ainda não doeu. Enquanto não dói, você continua o mesmo, vai acontecer uma mudança extraordinária em todas as áreas da tua vida, não se assuste, se quando chegar o final do ano, você olhar para trás e dizer foi o ano mais diferente que eu vivi, porque vai mudar, vai acontecer uma mudança extraordinária. Obrigado.